No último mês de outubro, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono disponibilizou mais de 360 milhões de reais em créditos para os produtores rurais, um crescimento de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, no ano safra 2014-2015, 4 bilhões e meio de reais estão disponíveis ao produtor. A taxa de juros varia de 4,5% a 5% ao ano e os prazos de carência e pagamento variam de 6 a 15 anos. De Brasília, Ana Gabriela Salles.